Olá, meus amigos, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação e atenção. Tem chovido nos últimos dias e a gente vai trazer as primeiras informações sobre as primeiras recargas d'água deste ano de 2024, aqui no Açud Araras, o quarto maior do Ceará, Paulo Sarazate, estamos neste domingo 14 de janeiro de 2024. Olha, gente, nós não temos dados precisos se houve recarga d'água no Açud Araras nas últimas 24 horas em relação àquela chuva que deu de ontem para hoje, mas nós temos a informar para vocês já já quanto está faltando para o Açud sangrar, quantos metros e também vamos informar para vocês a grande recarga d'água que o Açud Araras recebeu naquela chuva grande, a primeira do ano, na noite do dia 31 para o dia 1º. Olha, gente, foi uma recarga realmente importante, vou já dizer para vocês, no dia 30 de dezembro o Açud Araras estava na cota 150 metros, vírgula 80 centímetros, isso no dia 30 de dezembro de 2023. A próxima informação com detalhes que o DENOX, os órgãos competentes fizeram a medição foi no dia 2º. E aí entrou água do dia 31 para o dia 1º, do dia 1º para o dia 2º continuou entrando e olha só para quanto foi, subiu para a cota 150 metros, vírgula 91 centímetros. Então subiu 11 centímetros do dia 30 de dezembro para o dia 2 de janeiro. janeiro deste ano de 2024. Então, gente, foi uma recarga d'água muito grande daquela chuva do dia 31 para o dia 1º, certo? Subiu em 48 horas, segundo as informações oficiais, mais de 10 centímetros, 11 centímetros, certo? E olha só, essa é uma informação precisa que a gente traz. E aí você pode perguntar, e o açude hoje está faltando quantos metros para sangrar? Gente, hoje ele está faltando 2 metros e 19 centímetros. Açude Araras está faltando 2 metros e 19 centímetros para sangrar. nossa reportagem, Roberto Lira Notícia vai acompanhar tudo, viu, gente? Informando tudo, principalmente pelo nosso canal Roberto Lira Notícia no YouTube. E eu trago mais detalhes sobre hoje. Hoje ele está na cota 150,81. Se ele sangra quando atinge a cota 153 metros, ele está em 150,81 centímetros. Então, logicamente, significa dizer que está faltando 2 metros e 19 centímetros para ele sangrar. O volume dele em porcentagem, ele está com 77,51% dentro da capacidade total. A vazão, aquelas águas que, pelo que eu sei, a vazão da perenização, perenização, é a perenização do rio Acaraú, né? Aquela vazão das comportas. Está em 3... 3.270 litros de água por segundo. É o que sai naquela vazão, viu, gente? Isso, gente, para ser mais preciso para vocês, esses dados aqui são do dia 12. Anteontem, dia 12 de janeiro de 2024. Já que dia 12 foi sexta-feira, sábado e ontem foi sábado e hoje, domingo, eles não têm os profissionais para atualizar, né? Então, agora que eu observei esse detalhe, estou aqui fazendo a devida correção para vocês. Então, meus amigos, a respeito da chuva de ontem para hoje, deu uma chuva relativamente boa aqui na cidade de Vajota, essas imagens são de hoje, aqui do Açú de Araras, hoje, 14 de janeiro de 2024. Então, existe uma chance grande de o Açú de Araras sangrar. Nós não sabemos o que vai acontecer, se vai sangrar ou não, mas existe uma grande chance porque está muito fácil. Exatamente porque ele está com uma boa quantidade de água. Então, está aí, meus amigos, compartilhem essa notícia boa sobre as chuvas e amanhã a gente tenta trazer informações sobre se entrou, digamos assim, se subiu um pouco o nível do Açú de Araras devido às chuvas de ontem para hoje. Lembrando que ele está tendo um gasto de água, já que abastece cinco cidades, perímetro irrigado e também as com portas abertas. Então, ele tem um gasto de água, nós fizemos a conta aqui, em média, de 850 mil litros, exatamente de metros cúbicos, né gente? Oitocentos e cinquenta mil metros cúbicos de água por dia, né? A cada 24 horas. Então, meus amigos, aí está a informação para vocês. Compartilhem para valer. Alberto Lira, notícia de plantão na tela da informação com detalhes exclusivos, viu gente? Nós conseguimos aí, com os órgãos competentes, detalhes exclusivos. Nós descobrimos, meus amigos, que a recarga d'água que aconteceu do dia 31 de dezembro para o dia 2 de janeiro foi uma recarga d'água de 8.460.000 metros cúbicos de água. A maioria das pessoas não consegue entender bem, mas é esse, foi esse. A quantidade de água realmente muito grande em 48 horas que entrou no Açú de Araras, né? A chuva do dia 31 para o dia 1º, né? Gerou recarga d'água tanto do dia 31 para o dia 1º, como continuou entrando do dia 1º para o dia 2. E a gente fez essa conta, portanto. Meus amigos, peço que vocês observem aí esses nossos parceiros do apoio cultural. E a gente volta a qualquer momento com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Você pode acionar a nossa reportagem e nos enviar informações, imagens. O nosso WhatsApp é o 993799537, prefixo 88. O nosso WhatsApp é o 993799537, prefixo 88. O nosso WhatsApp é o 993799739, prefixo 98.